Galera, mais um vídeo para vocês diretamente do curral do gado em Canafir de Freire de Amião. Hoje com bastante chuva, bastante água, lama e a maioria dos rapazes que vendem gado não trouxeram. Então assim ó, os curral é completamente quase vazio, mas só liguei né, é importante que tá chovendo. Vou mostrar para vocês aqui ó, pouquíssimo gado né, que o pessoal não consegue trazer né, por causa que nas estradas com muita água, muita lama, muito buraco, então aí a maioria não trouxeram o gado né, tem pouquíssimo aqui, beleza, é isso aí ó, vou mostrar para vocês o movimento ó. E aqui rapaz, ó, tá chovendo agora bem uma chuvinha fina né. Ó, esse gado aqui é do Léo, aqui do Ol, beleza. Agora a lama tá enorme ó. E aqui tá assim ó, aqui tá enchendo e derramando ó. Agora a lama tá enorme ó. Ó pessoal, aqui é R$2.500,00 um pelo outro aqui ó. R$2.500,00 um pelo outro, aqui é do Léo. Aqui tem mais de feno aqui, tá tudo misturado. E aqui tá assim pessoal, enchendo e derramando viu. R$2.500,00. 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 R$4.600,00. R$4.600,00. R$4.600,00 essa pareinha aqui ó. Isso aí tem preço de vender ainda. E esses outros aí, tá no preço de quanto saindo? Aqui tem 2.300, 2.300, 5.800 aqui a pareia Neloro. A pareia Neloro é R$5.800,00 é? R$2.200,00. R$2.200,00. Tem de 2, tem de 2.200,00. E essa pareia Neloro aqui é linda, viu. R$5.800,00. R$5.800,00. A pareia Neloro aqui é topada mesmo, viu. R$1.600,00. R$1.600,00. Lindo mesmo eles aqui ó. Esse pequenininho aí ó. Neloro. Esse pequenininho aqui tu fala né? R$1.600,00. Certo. Quer encarar todo mundo pra contato? Bota aí. Fala aí o teu número. 998 226935. DDD 88. Isso. Alagoas, é isso aí. Só ligar e fazer um bom negócio com o rapaz aqui ó. Garrota tapado mesmo aqui ó. Só qualidade de coisa boa. 14,00 vaca. 14,00... 14,00 e de 2.800. 14,00 vaca a 2.800. R$1.800,00. Ó. 14,00 vaca a 2.800,00. Aqui é do lucro. Opa, tudo bom. 14,00 vaca a 2.800. Diretamente aqui do corral do gás, em Canavete e Freia de Amignão. Que é do lucro. Rapaz, sim Chuva hoje tá chovendo bastante E muitos não vieram pro curral não Com gado, viu Aí aqui é enchendo e derramando Olha o que, isso aqui é teu É Isso aqui, Luca, tá pra desconto Tem dezoito a mil e setecentos metros Certo, tem dezoito a mil e setecentos metros Isso aqui é do Luca também Tem dezoito a mil e setecentos reais Tem dezoito a mil e setecentos reais Direto também pelo canal do Tinga Tizinho No curral Lugado aqui em Canave de Freja Ali ó Oba Eu já falei o preço, campeão Venha pra cá também pra nós conversar Os garrotos nelores aqui Os garrotos são esses aqui do rapaz Estão movimentando aqueles aqui Qual o preço, ele já falou aqui mesmo? Qual o preço, entendeu Do vizinho, hein Qual o preço? Qual o preço deles? Olha só, há dois mil e setecentos reais Os garrotos Os garrotos são bons Aqui ó Há dois mil e setecentos Essas bezerras aqui a mil e setecentos reais Isso aqui é do Luca Bezerrinha linda Tem dez aqui A mil e setecentos reais As bezerras topadas mesmo aqui ó Aqui diretamente pelo canal do Tinga Tizinho Hoje tem pouco gado né Que a maioria não Mais da maioria não veio aqui no curral né Chovendo bastante Então é assim Ó, tem dez a mil e setecentos reais Olha aqui pessoal Três mil reais um pelo outro Isso aqui é do Antônio Orizo Do Queirozo Tem um chorinho ainda E ainda tem um chorinho ainda Aqui tem quinze que ele falou né É Tem quinze, há três mil reais Agora o gado aqui é tapado Só qualidade e coisa boa aqui ó E ainda tem um chorinho Três mil reais um pelo outro E ainda tem um chorinho ainda Tapado aqui Só coisa boa aqui ó Aqui direto pelo canal do Tinga Tizinho Esse também aqui é do Antônio Orizo Do Queirozo também Isso aqui há dois mil reais A dois mil reais isso aqui ó E essa pareia tá com quanto hein Cinco mil e quentos Dizem o bom, cinco mil e quentos essa pareia aqui E esse daí e esses outros Preço quanto O maior dois mil e cem e o outro a mil e setecentos reais Pessoal aqui é no lugar onde vêm daqui as pareia Mas tem pouca hoje aqui ó A maioria aqui não vem não Falou campeão Obrigado aí Esse daqui é do Ciso Onde vêm das pareia aqui Vizeu raçado Olha vocês qual é o preço Olha pessoal A cinco mil e setecentos reais aqui as pareia Isso aqui é do Ciso Vizeu bom isso aqui ó Vizeu raçado A cinco mil e setecentos reais Então hoje aqui o lugar das pareia vai ficar tudo junto aqui Porque hoje aqui não tem muito gado A maioria do pessoal não compareceu aqui a feira Beleza A cinco mil e setecentos reais aqui as pareia Olha as pareia aqui ó Cinco mil e setecentos reais Vizeu raçado Tem três pareia aqui ó Três pareia Mas os vizinhos são lindos aqui ó Olha a outra pareia aqui ó Oito mil e setecentos reais aqui ó E tem tempo pra te vender Isso aqui é do Pitica aqui ó Essa pareia Oito mil reais Manso garantido isso aqui ó Só qualidade de coisa boa Ó o Pitica aqui ó O Pitica aqui é deixar todo mundo Tem não né Só na feira né Beleza E essa pareia tá de quanto? É pareia não É pareia não? Só amarrada aí só pra... Ah certo Quatro mil e setecentos reais aqui os dois Quatro mil e oitocentos aqui os dois ó Quatro mil e setecentos reais aqui os dois ó Quatro mil e setecentos reais aqui ó Esses dois aqui ó Tem quatro mil e setecentos Aqueles ali é dois veredas Aqueles pareia ali Ah entendi Tá certo Nem baixando pareia assim mesmo a manhã hoje aqui ó Oito tá enchendo e derramando Tamo junto misturado né Tinho? Tamo junto misturado Éita Assim que tá bom né chovendo Poxa é coisa melhor Aqui é o sul agora Tinho É Aqui é do Everaldo aí Everaldo pegou na enchente Ó essas pareia aqui é do Everaldo Os bojiga tá saindo fumaça ó Por causa da chuva A dois mil e quatrocentos e cinquenta aqui ó Bizerra na hora do topo para aqui ó A dois mil e quatrocentos e cinquenta Agora pensa na qualidade Que coisa boa aqui ó Lindo né A dois mil e quatrocentos reais Bizerra topado Só coisa boa aqui ó Essa aqui é a dois mil e setecentos né Igor? É Essa aqui é a dois mil e setecentos reais Aqui tem raçado e neloro né A dois mil e setecentos reais Coisa boa aqui Um gado com sete a oito arroba Então pessoal agora esse momento aqui eu vou finalizando Lembrando pra vocês continue deixando aí o joinha que ajuda bastante o canal do Tinga de Zil E inscreve no canal do Tinga de Zil Tem esse nome em vermelho só é Tacar o dedo em cima e já fica escrito Ainda fica junto e misturado beleza? Pra vocês um ótimo forte abraço E até o próximo vídeo Valeu Tchau 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 Tchau